Em Oliveira, no centro-oeste do estado, o carnaval foi cancelado por causa da crise hídrica. Mesmo assim, os blocos saíram às ruas e protestaram contra a determinação da prefeitura. Pelo amor de Deus! O grito de guerra já indica, este é o bloco Pelo Amor de Deus, um dos mais tradicionais de Oliveira. Do alto, dá pra se ter uma ideia da multidão que encheu o centro da cidade para aproveitar a festa. O desfile do bloco ganhou ainda ares de manifestação, pacífica e muito colorida. Já que pela primeira vez, Oliveira não teve uma festa organizada pela prefeitura. Em 37 anos de história, o bloco, pelo amor de Deus, quase não desfilou. Isso porque além do cancelamento do carnaval promovido pela prefeitura, um decreto divulgado pelo município na última quarta-feira proibia que os blocos saíssem às ruas. Mas o povo se uniu pra mudar isso. Pra onde quer que se olhasse várias pessoas vestidas de preto e até com velas acesas. Em protesto ao prefeito, à cidade, ao saai. É viúvo, é triste, é luto. É da raça mesmo e o pessoal sai com tudo, mesmo se tiver infraestrutura ou não. Isso tá no sangue, né? É uma tradição que não pode acabar. Pelo amor de Deus!